Bom pessoal, eu queria apresentar para vocês a Academia HP Fitness. A sua história tem início em 1992 e a essência da academia é justamente não tratar o aluno como mais um aluno. Sim, um aluno especial, um aluno que tem um atendimento caracterizado pelo bom atendimento. Aqui na HP Fitness nós temos várias modalidades, entre elas a musculação, ginástica, natação, pilates. Essas modalidades nós temos em duas unidades HP Fitness, uma unidade da Anitta Garibaldi e essa unidade que vocês estão presenciando aqui no bairro Petrópolis. Eu quero fazer um convite a vocês de conhecerem a Academia HP Fitness. O nosso processo de ingresso do aluno é super simples, mas também ele é focado na eficiência e no bom atendimento de cada aluno que participa aqui da HP Fitness. O nosso processo de ingresso do aluno é super simples, mas também ele é um atendimento de cada aluno que participa aqui no bairro Petrópolis. O nosso processo de ingresso do aluno é super simples, mas também ele é um atendimento de cada aluno que participa aqui no bairro Petrópolis. Obrigado. Obrigado.